Eu não vi o seu olhar Acertou a minha veia Consegui me fez testar E venha no seu perfume Acertou-me, acertou-me, acertou-me Que me faz se defender Seus sorrisos eu tenho no ouvido E veio uma estrela até Quem sabe o que ajuda ele? Estou com medo de você A sua igreja Estou com medo de sua A sua igreja Estou com medo de sua A sua boca que me beija Eu não peço de paixão A sua igreja Te entreguei Não aguantei Já chave todo Teu coração A sua igreja Será amanhã É que eu vi Não se mora 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 É que eu vi Está amanhã Se mora Se mora Se mora Se mora Para Junior O que é a lua daquele? Vai ser do seu coelho E até eu vejo seu encanto A lua de te vergonha Você é de um jogo de chão Que picando eu vou do meu Eu só sei que o som do patrug É o grug do seu alacê Vem cá para o tempo do meu alacê Eu vou do seu alacê Vai ser do seu alacê Eu vou ser do seu alacê Mas que a tonalinha tem A coisa que me pensa Vem ver o seu demônio E me faz o seu bem O que é o meu alacê O que é o meu alacê Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei! O que é o meu alacê O que é o meu alacê O que é o meu alacê Eu vou partir para o meu alacê O meu alacê O que é o meu alacê O que é o meu alacê O que é o meu alacê Eu só sei que sou um batu que eu pedi do seu balacinho Vem pra colar comigo porque... Agora todo mundo sabe... Vem pra colar comigo ou comigo Vou pra colar do seu balacinho Vem pra colar o prazer Você roda na minha volta Minha revolta vai não ser em grande não Vem meu amor que sempre é amor que merecia Vem pra batila Sem deixar explicação Ou você é isso Quando você chegou pra mim vai dar pra jura A batata é essa, essa dor já vai ser fim Agora mesmo Foi somente um desejo Simplesmente um desejo Pra mais uma posição Enquanto eu me apostei Quando ela está Nesse amor que me descarta Sua dor E dá pra mais um desejo Que a cara de paz Quem está com seus O seu lugar Vem pra colar é é é é é é é é Música Vai te aborrer, amor, quem sabe assim, você é um homem que tem dentro de mim A palavra de amor, pra ver o passado, a prazer se roubar no meu coração Faz com tudo, faz com tudo pra ter você no pé Eu tiro a terra, mas tudo é certo, meu coração está com certo E você não disse amor, eles tinham quase a minha vida Eles tinham que escrever, eu olharam as folhas, sou problema Bem-vindo assim, força e sentimento, até se o meu comigo eu canso Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar Manda que eu faço de tudo pra te agradar